Salve meus Benito, como que vocês estão? Eu sou o Hati e estamos de volta para mais um vídeo e mais uma vez a gente está lendo uma matéria um tanto controversa aí que fazem buscando pelo em ovo em questões de jogos e personagens e por aí vai. A gente já trouxe um relacionado a Dark Souls que parecia ser bem bait na época e a gente trouxe também há pouco tempo atrás o caso de que estavam reclamando, isso daí já tinha sido uma matéria brasileira, estavam reclamando da falta de representatividade ou de como as mulheres não eram fortes, por exemplo, como as mulheres eram tratadas de forma fraca a ser protegida e reclamaram disso no Resident Evil por causa da Ashley. Só que eles esqueceram um detalhe de que Resident Evil talvez seja um dos jogos com o maior número ou com uma grande quantidade de mulheres fortes desde, tipo, numa época que a galera não se focava tanto nisso, tá? E agora nós temos isso aqui, ó. Malena Joutering incorpora problemas da FromSoftware com as mulheres, tá? E o chefe mais forte do jogo traz a maior fraqueza da desenvolvedora. Esse aqui foi escrito, entretanto, na Polygon, que é um site bem grande, tá? E eu estou traduzindo do inglês, então pode estar um esquisitinho o texto. A gente vai comentar dessa matéria aqui porque eu ouvi muita gente falar sobre, muita gente zoar, de certa forma, essa matéria, mas ela gera umas discussões até legais, mas que eu acho que essa matéria puxou, forçou um pouco a barra e a autora escreveu coisas, talvez sem conhecer muito o universo Souls, em partes, tá? Mas vamos ler com calma isso aqui. Aqui, né, fala sobre a Malenia e onde ela está. Eles falam que esta guerreira enigmática conquistou o público desde o momento em que ela apareceu. Ela apareceu nos materiais de marketing do jogo bastante, mas em vez de tornar uma favorita incontestável, ela frustou os fãs e revelou as limitações de imaginação da FromSoftware. Primeiro, que eu acho que ela não frustou os fãs, de fato, ela é um chefe muito difícil, mas, querendo ou não, ela é uma das chefes mais legais do jogo, principalmente no estilo de luta, no design, e talvez pela dificuldade. Algo que ela não levou em conta é que os fãs Souls gostam do desafio, e muitos chefes que os fãs gostam são justamente os chefes mais difíceis do jogo. Mas, enfim, ela fala aqui que Malenia é um encontro de final do jogo, e, embora opcional, ela é uma barreira para muitos jogadores. Restante de outros encontros difíceis, como a Lady Mario de Birdborne, é uma luta de duas fases, cheia de ataques letais, e que ela se cura. Aqui a gente começa a primeira coisa bizonha. Ao encontrá-la lá na área dela, ela é extrataneamente imponente, sua presença é silenciosa e assustadora. Não tanto, a Malenia tem que falar, porque a maioria dos chefes Souls são quietos, né? Então, a Malenia tem um chefe que fala mais do que muitos chefes Souls. Seus movimentos são afiados e praticados, sua voz é calma e sem emoção, seu rosto está impassível, tudo na primeira fase da luta é projetado para frustrar o jogador. Há um humor muito profundo na ideia de uma mulher cujos próprios ataques roubam sua saúde para se fortalecer. E a piada final, quando você pensa que a derrubou, ela se levanta uma última vez. Eu não entendi muito bem isso aqui, não sei se o autor, acho que é a autora, ela quis passar a ideia de que, sei lá, as mulheres tentam roubar de você de alguma forma, tentam te sugar de alguma forma, e que isso é uma piada interna da From Software, ou eu que estou entendendo errado. Porque se for isso, nossa, que mente louca, porque quem que vai pensar isso num personagem que se cura? Tem tantos jogos com personagens com lifesteal, enfim, posso ter entendido errado, porque se eu entendi dessa forma, é realmente muito tosco. A primeira derrota da Malenia, ela chega na segunda fase, naquela posição que ela se ergue triunfante, para espalhar suas asas belas de pele, prodidão e borboletas, ela não está mais com a armadura, e a câmera faz uma longa revelação ali do seu corpíteo, né, e que está coberto de costas de prodidão, e que parece uma boneca, ela é macia como uma boneca. E voca uma mistura confusa de medo e excitação, complicando o ato de observar o seu corpo. Sua falta de proteção não parece uma vulnerabilidade, mas um desafio. Em questão do visual da Malenia, é um visual que eu acho que não é nada sensualizado, eu não vou ficar mostrando imagens assim, porque se eu colocar o take dá ruim, mas eu acho que, na verdade, ela tem até uma aparência musculosa, com pouco, ela tem uma aparência bem normal, e eles não apelam, né, para partes apelativas, como a gente encontra, a gente pode até citar o Souls, que faz mais ou menos isso com a Guinevere, lá em 2011, né, o jogo, eu senti que eles tomaram uma cautela para isso, e justamente, não é a ideia fazer isso com essa personagem, não é mostrar isso com essa personagem. Então, ninguém que está lutando com a Malenia, chega na segunda fase e vê de uma forma maldosa, pelo menos, eu acho que uma pessoa normal, não. Bom, a parte final da luta comina um turbilhão de bombas e blá blá blá, né, quando ela finalmente falece, ela recua para a Forpoli novamente, ameaçando silenciosamente retornar em tempo futuro para a retribuição além de um ciclo de vida típico. Ficou meio estranho essa tradução, mas mais ou menos ela se acolhe e volta a ficar quieta na dela ali, naquela flor, né. Quando ele exemplifica a maneira de como a From Software descreve as mulheres em seus jogos, sejam chefes ou NPCs que você conhece, essas mulheres têm uma condição muito parecida. Elas existem em mundos tragicamente declinados, mundos que estão caindo, compartilhando uma fragilidade específica, desfiguração, abandono e perda. Elas são afligidas pelo gênero, né, e a cura, quando tem, são obstáculos que, em vez de ser silenciosamente úteis, o jogador tem que estar com uma forma de violência com essa personagem. Pelo que eu entendi, é que as personagens têm algum problema, alguma coisa, e o jogador vai lá e resolve esse problema na surra. Só que é uma coisa que é muito recorrente nesse artigo, é que isso é o Souls, literalmente, com tudo. Com tudo, maluco. Você não tá nem aí se aquele cara era rei. Você não tá nem aí, por exemplo, se o Sith, que é um dos chefes mais tristes do Dark Souls, tá tentando te impedir, por exemplo, de ir pro abismo. Tá protegendo o túmulo do seu mestre. Você vai descer um sarrafo no Sith, mano. Com peso no coração, claro. Isso é literalmente Souls. A questão é o que ela fala, pô, você conhece essas mulheres numa condição parecida, com mundos caídos, uma fragilidade, desfiguração, abandono e perda. É literalmente todos os personagens quase de Dark Souls, cara. Você não encontra nenhum personagem bem no jogo. Só o Patches. Já li lá. Mas é porque o Patches não entrou. Você não encontra nenhum personagem numa condição boa. Todos os personagens estão com algum problema. Todos os personagens têm algum objetivo, e às vezes o objetivo tá bem longe. E muitos desses personagens têm um final triste, trágico. Onde você mesmo, às vezes, precisa finalizá-los. Quantos NPCs têm masculinos, tá? Vou colocar aqui. Que, pô, no final da quest você é obrigado a matar aquele NPC. Porque ou ele perdeu, ou aconteceu alguma coisa, ele perdeu a humanidade. Todo jogo Souls é isso. Então, não faz sentido. Desculpa. O que fala? É o tipo particular de fenomenalidade idealizada. Tão fantástica quanto os castelos e as árvores gigantes. Mulheres recatadas, quietas, vazias de necessidade ou motivações. Também não conheço, né? Sim, a gente tem personagens femininos recatadas e mais quietas. Mas todos os personagens ali têm motivações. Uma presença equada de bonecas, mães e até ajudantes que guiam o jogador. Suas emoções são silenciadas em contrapartes mais dóceis. Antes de explodir uma histeria estridente ou rupilante quando encontrada em combate. O que também eu não tenho recordação de um personagem evidentemente feminina que quando vai lutar faz gritos estridentes e tal. Talvez a Vicaramélia. Mas a Vicaramélia é um lobo, uma fera. Então, não sei se dá pra contar isso aqui. E, assim, uma coisa que talvez eu possa concordar. É que, sim, a gente tem muitas personagens femininas que são mais quietas e recatadas. Principalmente as Fire Keepers. As Fire Keepers do Dark Souls 1, principalmente, todas são mudas, por exemplo. Aí, quando vocês são de New London. São mudas. A gente tem a Herald. Elas não são mulheres poderosas, guerreiras. Elas são mulheres realmente mais quietas e recatadas. Podemos dizer dessa forma. Só que a gente precisa entender um contexto. A gente fala de Jogos Souls. Os Jogos Souls, cara, sempre estão em conflitos. É um conflito. É uma guerra que aconteceu. Alguma coisa está acontecendo. E, cara, se a gente for ver, até nos dias de hoje, um batalhão ali. Quantas mulheres vão estar na linha de frente ali? Tu imagina isso numa idade média. Só que, assim, por mais que isso possa ser uma reclamação. A gente pode, de fato, observar isso no jogo. Que eu não acho que seja um problema. A série Souls compensa isso com mulheres extremamente poderosas, cara. Pô, eu até anotei aqui, antes de eu fazer o vídeo. Algumas que, tipo, vêm na minha mente. Mephistófeles. A Selen. A Singlinde, por exemplo. A Henry. A Nefeli, do Outer Ring mesmo. A Lucatiel. Cara, a Elin, por exemplo, do Bloodborne. É uma guerreira nata e incrivelmente braba. Então, tipo... O Souls, eu acho que, embora sim, né? A gente não tem personagens masculinos que são quietinhos ali na deles e tal. A gente tem isso com mais personagens femininas. Às vezes, aquela aparência de donzela, bonequinha, como no Bloodborne. Mas, os jogos Souls, eles compensam isso colocando também mulheres fortes dentro do jogo. Então, ao mesmo tempo que isso é uma questão que acontece mesmo, né? Principalmente nessa época aqui do jogo, em contrapartida, a gente tem mulheres assim também. Mulheres poderosas, tá? E aqui fala que a Malene é feita dessa mesma matéria e também não é unanimemente odeada. Há uma paixão por uma mulher ruiva e gigante de armadura. Ainda assim, ela é uma personagem contenciosa, sujeita a postagens em redes sociais, memes e discussão. É óbvio que há um congente público antagonizado por sua presença tanto como chefe, quanto como figura na história do jogo. Aqui, né? Ele reclama um pouquinho das pessoas que fazem memes e reclamam da personagem, né? Xingam a personagem. E, mano, mais uma vez. Isso é literalmente com qualquer boss. Qualquer boss mais difícil daquele jogo, a galera vai xingar, a galera vai reclamar. Sekiro, quantos chefes a galera não xingou? É normal. Não é porque também ela é feminina que a galera xinga ela. Ela não é a primeira personagem do Souls a galera a reclamar não, né? A xingar quando tá enfrentando ela porque ela é difícil. Possivelmente xinga chefes difíceis. Isso é normal. Nem qualquer jogo, né? Também. Algumas personagens arquetípicas da Full Software Dourado como para os fãs, né? Como a Emerald, a Fire Keeper. Eles mencionam aqui também a de Bloodborne, tá? E a comunidade, em jogo geral, realmente reage duramente em relação a personagens femininas. O que faz com que a aceitação da comunidade do Souls parece positiva na superfície, né? Querendo dizer que a gente gosta bastante dessas personagens. Quando esse afeto parece baseado no estado vazio e essa emoção, os outros reduz a waifus infantilizadas. Que percebe que a hostilidade e esse carinho brotam das mesmas raízes machistas, profundas. Parecidas ali, juntas umas das outras, tá? Mais uma vez falando, isso daí é literalmente das pessoas. Não precisa ser como uma personagem quietinha arrecatada pra galera achar waifu. Você tem outras personagens guerreiras que a galera acha waifu do mesmo jeito. Inclusive, aconteceu algo muito ali que a galera até de uma forma bizarra. Meio que waifu a shibizinha lá do Edge Runners. E ela é tipo, é maluqueira. Ela não é quietinha arrecatada. Então não tem muito a ver. E sim tem a ver com o público mesmo. E o público masculino é assim, né cara? Mas, uma vez, isso aqui você tá reclamando do público. Você não tem como reclamar da desenvolvedora da phone software. Porque a única forma de a gente evitar isso é se não tiver personagem feminina no jogo. E se não tivesse, obviamente ia ter um artigo falando que não existem personagens femininas em Dark Souls. E reclamando disso. E aqui elas dão um exemplo de um outro trecho que fala sobre esse comportamento das mulheres no Souls, quietinhas e tal. E que, né, parte disso eu já falei na questão. E também eu entendo que sim, tem parte disso da influência da cultura japonesa, né? É uma empresa japonesa e os japoneses tem muito disso em relação a muitas personagens. Delas serem quietinhas, falar manso e etc. De fato tem. Mas é algo cultural japonês e, infelizmente, é algo que não adianta se reclamar do jogo. É cultural, velho. É uma parada de cultura, tá? Isso aí, só se eles quiserem mudar com o tempo. E não tem o que fazer. As personagens da phone software que se desviam dessa aparência quieta de boneca ainda são escritas como uma falta de emotividade que se aproxima do estocismo masculino. É um vazio estranho que informa cada permutação de personagens que as mulheres incorporam nesse jogo. Não entendi muito bem. Gostaria que tivesse exemplos. Não teve. E a luta dela é positivamente difícil. As atitudes oxis e competitivas do público, muitas vezes impregnadas à toxicidade de gênero. E aqui é o que eu tinha comentado ali em cima de novo, né? Falando da questão de xingar a personagem e tal, com os xingamentos toscos e tal. Realmente concordo, mais uma vez, problema do público. E o público xinga chefes. Se o chefe mais difícil do The Other Ring fosse um véio, por exemplo, a galera ia estar fazendo xingamentos relacionados a isso. A idade do personagem, tá? Mais uma vez, problema de público. E não posso fazer nada. O jogo é difícil. Então não pode ter chefe difícil feminino no jogo. Não pode ter mulher no jogo mais. Porque aí você não sabe. Não tem pra onde ir. Essa briga de chefe cria atrito entre as ideias do desenvolvedor sobre o gênero e suas ideias de permitir uma fantasia de poder. Cria um desempenho estranho quando o jogo encoraja os jogadores a aceitar o fracasso. Isso é certificado pelo design do personagem da Malenia. Pra Vata de derrotar a Malenia faz sentido. Ela voca uma ideia de uma guerreira virginal como Jonah Dark, né? O Breno Tartre. E sua pureza e força existindo em um lugar além da feminilidade. Sua estética faz referência a Atena ou Valkyries. Mas mesmo quando isso é despojado, sua nudez é mais aterrorizante do que provocativa. Tudo nela é hostil e provoca o jogador. Quando confrontar com uma mulher difícil e desafiadora que nunca foi derrotada, os homens não podem deixar de fantasiar sobre seu desejo único de derrubá-la. O estilo da From Software de esconder o mundo e a história por trás de descrições de itens, diálogos atólicos do NPC, tornam o mundo não confiável e misterioso, mas também reforçam o preconceito dos fãs em relação à Malenia. Você tem preconceito com a Malenia? Alguém aí tem preconceito com a Malenia? Eu vou reclamar que é difícil. Preconceito com a Malenia? É uma figura recuando na narrativa, seja por escolha ou emissão. Essa recuaca fala que, depois do que aconteceu com o Radan, ela se esconde ali dentro da Rallytree. Grande bosta. Há alguma evidência no conteúdo cortado que poderia ter expandido sua história real. Mais uma vez, conteúdo cortado existe de diversos personagens que teriam mais história e que eles cortam no desenvolvimento final. Isso não é porque é a Malenia, tá? Isso acontece com basicamente muita coisa em vários jogos. Sua história é contada em grande parte em fragmentos. Antes de encontrá-la na Rallytree, sua maior luta é contra o Radan, lançada antes do jogo, e fala aqui da luta do Radan que a gente tem lá, vocês já conhecem. As consequências disso são mostradas quando a gente chega no jogo, tá? A gente tem ali a história do Radan, por exemplo, que conta sobre o declínio do general devido à polidão escarlate e ela é uma sombra do seu antigo passado, enfraquecido, enlouquecido e comendo compatriotas como um animal. A situação do Radan é deplorável no jogo. Não é difícil de imaginar isso, como isso influenciaria o público a vê-la como uma agressora. Isso estimulou a discussão de fãs como a transformação estava enganando uma luta justa, de fato, da gravidade... Peraí. 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 Cara, eu nunca notei... Eu nunca pensei dessa forma, maluco. O que eu vi é que dois seres extremamente... Semi-Deus, extremamente poderosos lutaram. E a luta trouxe catástrofes. Catástrofes. É isso. O máximo que tem é uma discussão de quem é mais forte. E isso realmente acontece. Só que não é porque ela é feminina, não. Porque a personagem é mulher, não. É porque eles eram os dois deuses mais poderosos. E igual qualquer coisa no mundo. Tem discussão de quem é mais forte, Luffy ou Naruto. E a mesma coisa aqui. Nossa, que forçou muito aqui, velho. Nada a ver. Ninguém vê ela como uma agressora porque ela derrotou o Radan, cara. Ai, meu Deus do céu. Enfim, né? A fim de esclarecer a jornada de Malenia, os jogadores devem perseguir uma missão para salvar uma jovem que está afligida pela podridão. Que se parece assustadoramente com a Malenia, né? Que é a outra quest. E a história revela... Você me deu todos os clones de esporas de si mesma. Esforça a única elite. Todos os caminhos do jogo da From Software levam de volta as mulheres sendo mãe, até mesmo as mais terríveis damas de espada. E aqui temos conversar um detalhe, né? Que ele fala que a maioria dos jogos levam as mulheres a serem mães. E isso até acontece, de fato. A gente tem a Renala no Elder Ring, que é mãe, né? Relacionada a essa coisa de nascimento e tal. Mas, fora isso, a gente tem muito isso em um outro jogo. E ele marcou aqui um link justamente falando disso em Bloodborne. Só que, cara, a temática de Bloodborne é em questão de coisas de nascimento também, né? É Bloodborne, né? E a gente tem toda a questão da história dos seres, dos Great Wands, né? Dos grandiosos ali, que querem, almejam a ter um filho. E a profecia mesmo diz que eles sempre perdem ali a sua criatura, o seu filho. A gente tem o caso da Ariana no Bloodborne, por exemplo. E outras temáticas relacionadas a isso. no Bloodborne, como a rainha de Pitumeriana lá, que tem aquela barriga. E isso é a temática do Bloodborne, cara. Então, isso é um caso à parte, tá? Fora isso, a gente tem a Renala. E eu não lembro de outros personagens relacionados a esse negócio de manha, a não ser mais no Bloodborne, que é esse tema. Tá? Me corrijam aí. Mas ele marcou aqui o Bloodborne meio que generalizando esse tema. Mas não, isso é uma temática do Bloodborne, cara. Essa é uma pegada que tem a ver com a história do Bloodborne. Né? Então, você não tem como. Se você precisa envolver isso na história, você envolver gravidez. Você tem que envolver mulheres sendo mães, pô. Não tem o que fazer. Tá? Essas escolhas narrativas rapidamente minaram o seu design inicialmente por um focativo, barateando o seu impacto. Pra mim, não barateou em nada. É um dos chefes mais impactantes do jogo. Não só pela dificuldade, como pelo design massa demais. Qual é a coisa mais assustadora que uma equipe de design poderia sonhar? Uma mulher guerreira, distante, que não se importa com ele, sucubindo lentamente a uma podridão que a infectou desde o nascimento. Embora a escrita de personagens da Mariana tenha crescido um pouco além da maioria de como as mulheres eram escritas nos jogos anteriores da From Software, seu arco ainda está confinado pelas mesmas leis. O que poderia ter sido o lugar para a evolução mecânica e narrativa retrocede para ser apenas o meio para fim de dentro de um videogame. As mulheres continuam a preencher o caminho com uma ajuda passiva ou obstáculos previsíveis. Uma fase de fãs. Tá muito feliz em não estar pra assar. Aqui basicamente ela tá falando, né, que a Mariana devia ser um pouco mais. Só que você tem mulheres bem pouco mais que fazem parte da história. Marika, Melina, Honey. Todas elas são pivôs principais na história. Não jogou o negócio? Não leu a história? E a Malina é incrível, cara. É um boss incrível, cara. Eu não entendi que impacto que ela queria que a Malina fosse. Eu acho que ela queria que a Malina não fosse um boss opcional, talvez. Você tem a irmã Fridge. Não precisa. Você tem outras chefes femininas também que não são opcionais. Então, pra mim, reclamação à toa. Embora o jogo de Afossof sejam muitas vezes uma agitação de integrantes sob a influência da Corruptora do Poder, a inevitabilidade da morte e o medo oculto do horror cósmico, as mulheres nele se sentem atrofiadas. A Malina é uma ideia meio desenvolvida, cortada, muito curta. O que poderia ter sido é deixado no chão da Hallytree em volta e perto. ela sonhando profundamente com a vingança. Então, a conclusão aqui do texto e da autora é que a Malina, ela deveria ser mais... Ela tinha mais história, mas foi cortada, como literalmente tudo no Souls tem muita coisa cortada. Ela deveria ser mais e ela é vista apenas como um obstáculo pro jogador, uma figura quieta, passiva, e que só serve pra isso, pra dificultar a vida do jogador. Essa é a visão dela sobre a Malina. Mas, ela ignora literalmente trocentos personagens como a Nefeli, que é uma guerreira no The Ring, como as outras personagens femininas que são importantes pra história. Tudo bem que a Hany não é guerreira, a Marika, de certa forma, é guerreira porque ela é o Radagon. Outros personagens que são o ponto-chave da história. Mas é só a Malina, que a Malina é uma coisa opcional. E aí? Todas as mulheres tinham que ser a história principal, não pode colocar a mulher opcional na história. Enfim, esse aqui é um texto que algumas coisas dá pra gente até gerar uma discussão. Como é esse caso realmente dos japoneses, tem esse estereótipo de algumas mulheres e tal, que é cultural e não tem como reclamar de um único jogo, você tem que reclamar de tudo e mesmo se você não vai mudar reclamando disso, mas também como essa coisa é uma questão também histórica e também como o jogo compensa isso colocando mulheres extremamente guerreiras. A Malina mesmo é uma guerreira mostrada dentro do jogo. Então pra mim aqui a autora distorceu muito, ela conhece muito superficialmente o jogo Souls, aparentemente se ela zerou o Elder Ring aqui não se aprofundou na história do jogo, porque também é possível totalmente ser zerado o Elder Ring sem entender nada, mas cara, é isso aqui. Eu achei bobeira demais. E, né, gerou até uma discussãozinha, eu tava lendo os comentários dessa matéria e muita gente falando que, ah, só assim o site teve visualizações e outras pessoas discutindo de forma saudável, que é o que eu espero de vocês aqui no comentário, inclusive. Discutam se vocês quiserem, mas de forma saudável, por favor. E é isso, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.